Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal Horta e Pomar em Vaso. Eu sou a Débora Rodrigues e o vídeo de hoje está incrível que eu vou dar uma dica aqui para vocês aí de casa que eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso, se a sua planta aí já pegou pulgões e coxonilha então hoje a dica vai ser para vocês eliminar de vez esse problema que é esse inseticida aqui que é o Udime, que é um inseticida muito conhecido e que você encontra aí em Hortos, até Pet Shopping você pode estar encontrando esse inseticida é um inseticida aí muito eficaz para pulgões e coxonilhas só que tem um porém, tá pessoal? esse inseticida vocês não podem de maneira alguma utilizar aí nas suas Hortas, no seu Pomar porque ele é um inseticida meio que ruim, né? para a saúde da gente então, ele é um inseticida usado apenas para plantas ornamentais, tá ok? para Hortas e Pomar, eu indico o óleo de Ninho, que ele é um óleo mais natural aí não vai dar nenhum problema aí, não vai causar nenhum problema à sua saúde mas esse aqui somente para plantas ornamentais, tá ok pessoal? então é um inseticida muito bom, que eu uso muito aqui em casa e como eu estou com duas plantas aqui que estão empesteadas de praga então eu vou utilizar esse inseticida e vou mostrar para vocês como ele funciona a forma de utilizar é esse vidrinho aqui, esse frasquinho aqui, ele vem 20ml então você vai usar todo esse frasco aqui para 1 litro de água é bom a gente estar utilizando luvas, tá pessoal? porque aqui diz, olha, que ele é perigoso se ingerido, inalado ou absorvido pela pele então é bom a gente estar usando luvas, tá ok? então vamos lá, vou dar uma sacudida aqui já estou aqui, olha, com o meu pulverizador, tem 1 litro já de água aqui que eu coloquei vamos abrir aqui a tampinha e vamos despejar todo o conteúdo aqui dentro aí vocês vão falar, Débora, mas e se sobrar? se sobrar vocês podem até deixar guardado aí, eu acredito por um mês, tá? porque se por um acaso vocês colocarem isso aqui na sua planta e depois aí de 15 dias ela continuar com as pragas lá, né? com os pulmões ou coxonilhas, aí você coloca novamente depois de 15 dias, tá? uma outra coisa também é não utilizar isso aqui quando tiver sol, sol forte, tá? sempre na tardezinha aí, quando o sol já estiver indo embora aí vocês coloquem isso aqui nas suas plantas, tá? e nem quando tiver chovendo também, né pessoal? senão vocês vão colocar isso aqui nas folhas e a chuva e a água vai sair tudo, vai tirar tudo, tá? então agora eu vou colocar isso aqui lá nas minhas plantas e depois eu vou mostrar pra vocês como funciona quem não tiver esse pulverizador, vocês podem estar utilizando aquele borrifador normalmente, tá? e a forma aí de ser colocado é 30 centímetros de distância, tá bom? então vamos lá então gente, olha só o estado que tá a minha planta cheia de pragas olha só que coisa horrível que tá isso aqui e quando isso acontece nas nossas plantinhas a gente fica num desespero só, né pessoal? olha essa outra aqui também, olha também olha como ela tá cheia de praga então nessas horas a gente tem que colocar o Jimmy que ele vai matar tudo isso aqui se a gente deixar aos poucos essa praga aqui vai acabar matando a planta então é sempre bom pessoal quando vocês começarem a ver esses primeiros esses primeiros bichinhos aqui nas suas plantas você já coloca logo o Jimmy porque isso aqui ele se alastra, né? ele dá muito e vai se espalhando e acaba se espalhando pras outras plantas que você tem aí na sua casa então agora eu vou pulverizar o Jimmy aqui nessas plantas então aqui, olha a gente vai colocando por toda a planta por toda a folha a gente molha bem bom galera, então tá aí já passei o Jimmy todo aqui na minha planta e agora espera aí o resultado depois da morte dos bichinhos aí dessas pragas aí tão indesejáveis nas nossas plantas é isso aí galera se você gostou deixa o seu like aqui compartilha esse vídeo e participe lá também do meu grupo do Horta e Pomara em Vaso meu grupo do Facebook vai lá participa lá e coloque as fotos das suas plantas se você tiver alguma dúvida também em relação alguma planta alguma horta aí que você tem na sua casa alguma frutífera você pode estar tirando as suas dúvidas lá com a gente lá no nosso grupo que tá crescendo cada vez mais estamos com mais de 300 mil pessoas então faça parte lá desse grupo e se você não faz parte ainda aqui do meu canal gente não perca tempo se inscreva e ative aí o sininho das notificações pra você ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos novos aqui no canal Horta e Pomara em Vaso então é isso agradeço a presença de todos vocês e até a próxima tchau tchau três horas depois tchau